Então pessoal, observa que maravilha que eu vou compartilhar com você no nosso canal, né? Estamos aqui na propriedade fazendo água fria, ouvindo os canaãs Tá aí os colegas de trabalho, né? Que é os pessoal de Vitória da Conquista Bahia Reunimos aqui com os funcionários aqui da roça, né? Com carneirinho assado, picanhazinha aí de bovinhos, né? Top, 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 observa pra você ver aí toda a filmagem aí que a gente fez Pra compartilhar com você, tá bom? A gente, pessoal, trabalha muito, mas tem que tirar um diazinho de lazer aí, né? Pra comemorar e agradecer a Deus por mais um dia Estamos aqui, né? De em pé e na batalha, no dia a dia Então agradeço a Deus em primeiro lugar Segundo vocês que sempre estão acompanhando o meu trabalho ali no YouTube, né? Que maravilha, observa pra você ver Então pessoal, pra vocês que não me conhecem aí no YouTube, né? Sempre eu tô postando vídeo no dia a dia de venda de ovinhos, venda de bovinhos Manejo na ovinho cultura, como você pode estar criando ovinhos e dar certo, né? Na sua propriedade e tá gerando receita, beleza? Sempre eu tô postando vídeo completo no nosso canal, tá bom? Então pessoal, é isso aí Eu não podia deixar de compartilhar com você esse vídeo, né? Hoje, dia 9 de dezembro, né? Comemorando aí, comendo uma carninha de carneiro E uma picanhazinha aí de bovinos Que maravilha, benção de Deus, né? E observe essa filmagem aí, né? Top, top, top essa filmagem Que eu vou estar compartilhando com você no nosso canal Que maravilha Gostou desse vídeo, pessoal? Deixa esse like aí pra fortalecer o nosso trabalho E você não tá trazendo vídeo novo pra você, beleza? É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo E você não tá trazendo vídeo novo